O próximo sucesso é acordar às quatro e meia da manhã e perder o primeiro ônibus. E ter que esperar mais uma hora para o segundo ônibus. E depois perder a primeira barca, porque você perdeu o primeiro ônibus. E aí, esperar mais uma hora pela barca. Conclusão, a gente já estava quase cinco horas acordado. Vamos falar um hello folks. Vem cá. Hello folks. A gente está indo para Victoria, a ilha de Victoria. Ai, não consigo achar uma luz aqui, tá bom. É, eu estou assim ainda, sem maquiagem, porque, como eu falei, né? A gente acordou às quatro e meia, para sair do hotel às cinco e meia. Para pegar o Skytrain, Canada Line, até Bridgeport. Chegar em Bridgeport às seis, para pegar o 620, o ônibus, às seis e dois. Para deixar a gente no terminal da BC Ferris, que tem um nome estranho, e pegar a barca das sete, que vai para a Vitória. Só que a gente se atrasar, só que a gente se atrasou por quantos minutos, Eduardo? Oito minutos. Não, a gente chegou lá, era seis e sete. Ah, sim. Cinco minutos. O ônibus saiu às seis e dois, e a gente só chegou às seis e sete. A gente perdeu o primeiro ônibus e a primeira barca, por causa de cinco minutos. Uh! Então é esse o caminho que você tem que fazer, tá? Se você quiser ir para a Vitória, sem ir de excursão, porque por excursão, por exemplo, pela Ilac, você paga 100 dólares. E aqui a gente pagou 16,25 por cada um. Só que agora eu só não tenho certeza se é só ida ou se é ida e volta. E é assim, você chega, você pode pegar o Canada Line e o 620, o ônibus, com o seu próprio passezinho. E aí a gente anda, passa com ele. E aí você realmente só vai pagar a barca, que custa 16 dólares e pouquinho. Aí você chega aqui e compra, beleza. E a gente ainda vai esperar uma hora até a próxima barca. Fica... É, vamos dar uma acostulada. Fica de olho, fiquem de olho nos horários das barcas, tá? Se você tem dúvida, vai no site da BC Ferries ou do TransLink. E eu não sei se o TransLink vai te falar muita coisa ou não, mas BC Ferries. E geralmente só tem barca de duas em duas horas. Então é isso. E até daqui a pouco. Aqui na barca, que não é uma barca, é uma vila, né, Eduardo? Sim. Ah, tem várias cafeterias, vários... Não é restaurante, mas tem várias cafeterias. Sei lá, deve ter umas seis cafeterias. E tem, eu acho que, quatro andares aqui. De pessoas, para pessoas. Aí a gente comprou a mesma coisa. Aqui é o cinnamon. Cinnamon. Um pão de canela, muito claro. E ainda tem, sei lá, mais uma hora pela frente de viagem. E depois eu vou dar uma andada aqui para mostrar para vocês, porque é muito grande. Isso aqui é um navio. E tem, tipo, sala de jogos, tem lugar para comprar roupa, tem lugar para criança. Tem várias coisas. Sei que a gente está jogando um pouco no estado de vento, mas a gente vai aqui para cima da barca muito grande. E, ó, está um belo dia. Olha, está vendo a outra barca lá. E vai muito rápido. A pista é muito bonita. A vida que eu falei, a vida também é muito bonita. A vista é muito bonita. A vida também, ela é bonita. Olha, crianças. Crianças. Que design. Video zone. Maps. Até a lojinha. E ali tem um lounge. Olha. A gente estava aqui de boas olhando na lojinha e a gente resolveu comprar amamentos. E aí, quando eu fui no caixa, o cara alertou a gente, né? Não alertou. Tipo, perguntar se a gente queria o passe diário de Vitória. E eu, tipo, totalmente esquecido. E aí ele falou, ah, você compra o passe diário que custa só 5 dólares e você pode viajar quantas vezes, né? Pegar os ônibus quantas vezes você quiser. E cada passagem do ônibus custa 2,50. Então super vale a pena. E aí é assim, ó. É o passe super simples. E a gente tem que, é, como que fala? Scratch. Arranhar. É, arranhar, tipo, ai, esqueci, como que fala? Raspar. Isso. O dia, o mês e o ano. Aí tá vendo, ó. Dia 28 de fevereiro de 2015. E aí a gente só apresenta isso quando a gente for entrar no ônibus. E é isso. Vale a pena logo você comprar o passe aqui, porque você não perde tempo. E você pegando o ônibus do Ferry Terminal lá em Vitória pro centro da cidade é 2,50. E a mesma coisa pra você voltar pro terminal depois é mais 2,50. Então, tipo, dá no mesmo. E aí qualquer outra viagem que você faça vai ser extra e vai ser bom porque você não vai precisar pagar mais. Aí a gente já tá na fila pra poder pegar esse ônibus aqui, que é 72, que vai pro downtown. Ou aquele lá que é o 70, que também vai, né? Estamos em Victoria. Tá, mas aonde? Hã? Aonde? Downtown. Base entrance. É, não sei onde a gente tá. A gente passou mais o quê? Mais uma hora dentro do ônibus? O quê? Mais uma hora dentro do ônibus? Mas o que a gente pegou que não era expresso. A gente veio no visitor center pra poder pegar... Se vocês não conhecem o lugar, o melhor lugar pra vocês irem conhecer as coisas é no centro de visitantes. Se vocês não conhecem o lugar, o melhor lugar pra vocês irem conhecer as coisas é no centro de visitantes. Aí a gente pegou mais uma informação aqui no mapa. Pegou o mapinho. É, e é aqui atrás. A gente escreveu uns negócios, tipo, ah, o que é legal de ver. Blá, blá, blá. Aqui é bem turistão mesmo. E a gente pegou também o Chicago, que são os horários do ônibus que vai levar a gente de volta pra barca. Ah, então, agora... Tudo bom porque aqui os olhos precisam ir nos horários certinhos e você já sabe quanto tempo você vai chegar lá. Sim. Dá pra se programar, ó, ok. É, ó, tem esse hotel bonito. The Empress. The Empress. É, peraí que tem um... É, assim, ó. Uh, pronto. Legal que agora eu saio junto com o... Ah, dá pra sugerir melhor, viu? E aqui atrás tem a Marina. E o Eduardo. Hello. Hello, folks. Então, hello, folks. O cara... A gente acabou de sair de dentro do museu. Aqui. Que é o nome do museu mesmo? Victoria. Royal Beach Museum. E o cara lá dentro, ele falava, hello, folks. Aí eu, grava comigo. Quase que eu pedi. Quase que eu pedi. E é muito legal o museu. Tem dois... São três andares, só que um andar é um cinema IMAX. Bem legal também. É um programa pra criança, mas também pra adulto. É muito legal. Aí das outras três sessões que a gente viu, sem ser o IMAX, que a gente não viu o IMAX. Tem... História natural. É, como se fosse história natural. Tem uns animaizinhos lá. Tem a parte... Mas a parte mais legal é a da colônia. Colônia, que é a colônia britânica aqui. Conta a história de como que os europeus vieram pra cá. Chegaram aqui. É. Vieram pra cá, como é que foi a colonização e tem a parte dos primeiros homens. É, a parte dos primeiros homens. Eles têm totem lá dentro e eles recriam como é o navio, como eram as primeiras... E... É bem legal. Eu gostei. Você gostou? Custa... Pra estudante custa 11 dólares. É barato. E pra adulto tava quanto? 19, eu acho. 16. 16. A gente apresentou nossa carta da estudação da escola e aí a gente entrou. E agora a gente tá andando pra ir pro... qual é o nome do... Bacon Hill Park. Esse parque aí? Que é aqui pertinho. É do lado. Do lado. Só desse aluno. É, eu já tô vendo ele já. É ali. E... A gente queria muito ir no parlamento, que é aquele primeiro prédio. Não sei. Acho que a gente chegou a filmar um pouquinho assim. Mas tiramos um pouco. É, a gente tirou umas fotinhas e... Já postei no Instagram. Só que... As visitas guiadas são de meia-meia hora. E a gente perdeu já o outro de novo. E aí, enquanto isso, a gente vai nesse parque dar uma volta. Se a gente conseguir, a gente vai lá. Se a gente conseguir, a gente vai lá. E... A gente vai em Chinatown também. Só dar uma passeada, porque Chinatown é só uma ruazinha. É nem muito grande. E eu tô adorando gravar aqui, se pode ser ok. Uma mulher foi perguntar pra gente. O que que é isso? Eu falei... É pra tirar selfie. Olha lá. O cara... Say hi! Viu? Outra coisa. Aí a mulher perguntou. O que que é isso? Eu falei, é pra tirar selfie. Alô, tá legal, inteligente. Nossa. Fiz um barulheiro agora. A gente chegou no parque. Bem na quina do parque, né? E a gente viu que essa... Que esse mapazinho tá meio... Um parque. Um parque é um parque. Ó. É um parque verde. Assim, tem uma ficando... Ah, é bonitinho. É arrumadinho e tal. É tipo... Quero deitar e ficar aqui a tarde toda. Mas já nada... Oh, meu Deus. Vocês precisam conhecer. Então, aqui na Governament, em direção a Chinatown, tem vários Irish pubs. São bares irlandesas. Muitos, muitos. E a gente vê alguns artistas de rua. Como esse que eu acabei de mostrar. Né, Eduardo? É. E agora a gente está indo por Chinatown. Vamos lá. Ah, meu amigo. Ah, eu quero ver. Aqui é onde você sai pra Hogwarts. Sabe aqueles bicos, né? Que legal. Hogwarts. Quase Hogwarts. Meias. Bins. Bins. Estou com... Desfaiada. Então, a gente está chegando já de volta em Vancouver. Em Richmond. Em Richmond. E a gente está exaustos. Rota o banheiro de ônibus aí. Rota o banheiro de ônibus. E depois, 20 minutos de ficar no deline. É... Eu acho que... Eu acho que... Assim, um roteiro ideal seria... E um dia... Você pegar a bata das sete... E ir pra lá... Vai no Busch Gardens. No Busch Gardens. Vai no... No parlamento. Faz lá o tudo de meia hora. Vai no... No Royal V.C. Museum. Depois... Dá uma passada... Em Chinatown. E passeia ali pela... Pela orla. Vai no Fisherman Wharf. E... Se eu conseguir um... Com o sol bonito lá no final. Wharf. Fica por lá. Vai no pub. Alguma coisa assim. E depois pega... Pega o ônibus pra voltar. Ou na barca das sete. Ou na das nove. Mas... Se você fizer pra ir no sol. Com tranquilidade. Você vai ter que pegar a barca das nove. Porque pra você pegar a barca das sete. Ou... Você vai ter que pegar o ônibus. Por volta de cinco. Quais e cinco. Então não vai ser tão relaxante assim. Mas a gente tava muito exaustes. A gente não tava preparado fisicamente. Para o dia de hoje. E a gente acordou quatro e meia da manhã. Para poder pegar a barca das sete. E não deu certo. E aí a gente foi acumulando. E foi tipo... Ah... Estamos exaustos. E queríamos voltar. Para pegar a barca das sete. Para a gente ir para casa dormir. E... É isso. Se você tiver a oportunidade de ficar dois dias. Vitória. Fique. Porque aí dá pra você fazer com mais calma. E... Dá pra ir ver as baleias. Você faz o passeio das baleias. Pra ver as baleias. E isso demora. Acho que metade de um dia. E vai num aquário. Talvez ter um aquário lá também. Mas... Pra ir mais tranquilo. Um dia a mais. Pra ver o Botet Garden. E... As baleias. Seria legal. Mas bate e volta assim rapidinho. Dá pra você ver bastante coisa. Como a gente viu. Fazer cinco a casa. E aí... É isso. Pra voltar também. A gente teve que pagar mais R$16,25. Né? R$35,25. Sim. Da barca. E... Acho que não tem mais nada para acrescentar. Só estou com muito som. Muito calçada. Para fazer toda a minha cara. E é isso. Foi um... Sei lá. Eu acho que foi um dia meio feio. Foi um dia legal. Foi um dia legal. Mas assim. Eu queria... Eu sei lá. Estava esperando muito. A gente acha que não programou bem. Podia ter programado melhor. Tem visto mais coisas. Mas no geral foi legal. Valeu tanto. É muito bonitinha. É muito bonitinha. Realmente assim. É um pedacinho europeu aqui. É muito bonitinha. E a gente pegou um dia maravilhoso. Então. Não tem muito o que... Né? Tem que continuar de vir aqui no verão e verão. É. Eu gostei muito bem. Na primavera agora. Está começando a floreir tudo. Está ficando lindo. E é isso. Eu ficando por aqui. Chega de falar. E... Até a próxima. E até a próxima. Tchau!